Beleza gente, já está pronto aqui, esse é o macarrão supremo de olhos azuis na sua versão final. E agora o nosso amigo Cléber Tadeu vai ter a honra de degustá-lo, ver se aprova ou não. Ok Tadeu? Ok. Vamos servir então a la francesa. Lembrando né gente, não vamos esquecer do nosso amigo, o queijinho ralado. Essencial em qualquer macarrão, né? Cléber, por favor, tenha bondade. Obrigado. Muito bom Cléber? Muito bom João Barabéns. Muito bem então, então você aprendeu essa receita. Primeira receita do Cafofo, o macarrão supremo de olhos azuis. Fiquem ligados no nosso site que diariamente tem atualização, valeu? Até a próxima.